Boa noite, aqui quem fala é a Maiara Souto. Eu sou o jornalista Eder Kurs. Esse é o podcast Resumo do Dia do NSC Total. Aqui você confere as principais notícias desta quinta-feira, 24 de junho. E o projeto de lei complementar que regulamenta o ensino domiciliar em Santa Catarina foi rejeitado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O parecer contrário foi da deputada Luciane Carminati, do PT. A proposta segue agora para análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e vai a plenário. Show, jantar e feira de móveis serão testes para a retomada dos eventos em Santa Catarina. O primeiro deles será a apresentação da Camerata, no dia 15 de julho, no Teatro do Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis. A apresentação deve ser para cerca de 500 pessoas. Na sequência, haverá uma feira de móveis em São Bento do Sul, a Festoc, e um jantar para a posse da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Ainda não está definido se apenas pessoas vacinadas poderão comparecer. E duas pessoas foram presas nesta quinta pela polícia suspeita de envolvimento no assassinato da catarinense Ana Paula Campestrino, de 39 anos. Nascida em Londres, no Vale do Itajaí, ela morava atualmente em Curitiba, no Paraná, onde foi morta após ser alvejada por pelo menos 14 tiros quando chegava em casa de carro. Segundo a polícia civil, o ex-marido de Ana Paula seria o mandante do treino. Os dois foram casados por 17 anos, tiveram três filhos, mas estavam separados há cerca de quatro anos. Câmeras de segurança do condomínio onde Ana Paula morava flagraram o momento em que o autor dos disparos para o lado do carro e atira contra a catarinense. E a nossa equipe de reportagem apurou mais detalhes sobre o caso da menina de 14 anos, Ana Kemili, que foi encontrada morta, amarrada em uma árvore no interior de Santa Catarina. Familiares relataram que o acusado de matar adolescente compareceu ao enterro, auxiliou nas buscas pelo corpo e ainda consolou a família. Segundo a investigação, o homem tinha uma paixão mórbida pela vítima. Ele responde por feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. E você já deve ter ouvido falar sobre os efeitos colaterais da vacina contra a covid da AstraZeneca. Ainda que tais efeitos estejam previstos na bula, e costumam passar após alguns dias, a população tem se preocupado em relação à vacina, fator que contribui para diminuir o número de pessoas que buscam a imunização. Para que você entenda melhor quais os efeitos colaterais da AstraZeneca e os motivos pelos quais você não deve se preocupar ao receber esta vacina, a reportagem preparou um material especial com cada detalhe e também um vídeo para que você fique bem informado. E vai ter mais Super Lua. A chamada Super Lua de Morango vai poder ser vista no céu nesta quinta-feira. A Lua ganhou este nome por marcar o início da estação de colheita de morangos na América do Norte. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vai poder ver ela. Mas vamos esperar umas fotos então bem bonitas aparecerem nas redes sociais, né? O podcast Resumo do Dia do NcTotal está disponível nos principais agregadores de áudio e no YouTube. Mais informações se confere nos links que estão aqui na descrição e no nosso portal. Até mais! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho